Oi gente, hoje eu tô tão feliz de fazer esse vídeo pra vocês porque é uma maquiagem que eu nunca fiz antes então eu vou fazer rapidinho, eu já comecei um olho, a gente vai fazer o outro e a gente vai usar somente três cores, o mistério aí é o brush e a cor e os produtos que você vai estar usando então pra começar eu vou estar usando o meu primer pra segurar bastante tempo a minha sombra de olho então eu vou botar um pouquinho aqui na minha pálpebra eu não sei se vai dar pra ver daí por causa da câmera, senão ela vai perder o foco mas olha que lindo como o outro olho ficou aí a gente vai espalhar aqui todos os cantinhos, se você puder e pra começar eu vou pegar esse meu pincel aqui e desfumar e vou usar uma cor, na verdade hoje eu vou estar usando a paleta da Sephora que eu já usei uma vez mas eu vou dizer pra vocês a tom da cor e vocês usam o que vocês tiverem eu vou estar usando um branco normal, só pra dar uma luminosidade aqui embaixo do meu olho aliás, embaixo da sobrancelha e eu vou começar com um marrom esse aqui é um marrom bem clarinho peraí rapidinho pra nada cair esse aqui é um marrom bem clarinho diria que seria um latte, latte, não sei aí eu vou começar aqui na minha, essa parte aqui do olho e a gente vai esfumar bastante porque esse vai ser o segredo, tá? então basicamente é paciência e aqui ó, varredinha no côncavo bem aqui se você olhar pra baixo e você tem um espelho assim mais embaixo, você consegue ver então eu vou botar esse latte aqui na verdade ele já absorveu, eu esqueci de limpar o pincel que eu usei da sombra preta antes então agora o que a gente vai fazer é eu vou pegar um lápis de olho preto qualquer lápis de olho preto que você tiver e agora a gente vai usar ele aqui na sua pálpebra móvel todinha, não precisa ser nada perfeito não, tá? e eu vou passar aqui na parte um pouquinho de dentro também e se você, sua pálpebra é pequenininha você pode sem medo subir porque, aliás, não totalmente, né? mas até aqui assim um pouquinho antes do seu côncavo aqui então quando você abre o olho, você sente eu preciso de um pouquinho mais então eu vou subir porque o lápis de olho vai dar aquele quando você passar a sombra preta por cima ele vai deixar a pigmentação mais forte agora o que eu vou fazer eu vou espalhar com o dedo deixa eu tentar ver aqui pelo meu espelho de baixo vou espalhar aqui assim e agora a melhor parte vamos ver a pigmentação da sombra de olho eu também vou estar usando a sombra de olho preta porém eu vou estar usando o pincel mais assim, durinho e eu vou estar usando a sombra preta também da Sephora essa aqui espero que eu não esteja perdendo o foco aí, gente mas se tiver, vocês têm pelo menos uma noção, né? do que eu estou querendo falar agora o que eu vou fazer é a gente não vai esfregar, tá? a gente só vai batidinhas assim de leve e como esse meu pincel é um pouco apontadinho então eu consigo entrar aqui bem na minha na entradinha aqui no cantinho depois que você passou vou pegar um pouquinho mais deixa eu ir no espelho um pouquinho mais e de fato eu vou até botar um pouquinho mais aqui nesse olho parece que eu perdi um pouquinho quando eu misturei com a outra com o marrom pronto, gente agora que você terminou eu vou pegar aqui com a sombra de... aliás, a sombra não o pincel de esfumar vou pegar um pouquinho mais do marrom que eu tinha botado no começo esse aqui e eu vou voltar aqui e vou continuar vou começar o meu trabalho agora aqui e desfumar esse é o segredo, tá? aqui é onde você não vai ficar com aquela linha é... marcada a gente não quer linha marcada porque é isso que deixa o olhar assim, o look bem bonito a maquiagem bem bem natural é você ter que demorar aí é o tempo que você leva pra aperfeiçoar agora que eu alcancei já um pouquinho como eu queria e outra coisa você sempre pode voltar com a cor que você quiser, tá? você quiser voltar se você achar que você precisa mais um pouquinho do marrom você volta com o marrom se você achar que precisa mais olha que ótimo se você achar que precisa um pouquinho mais do preto volta com o preto você não tem problema e outra coisa já vou alertar, tá? quando você começa a trabalhar com a maquiagem preta assim e você está com a câmera e a outra mão você está segurando o espelho a situação fica um pouco complicada mas a gente põe fé aí que vai sair bonito agora esse pouquinho aqui que caiu embaixo eu vou pegar aqui você pode vir com creme também, tá? deixa eu pegar aqui um pouquinho do creme eu ia fazer outra coisa mas eu vou pegar um pouquinho do creme mesmo hum, mentira vou usar saliva porque a saliva ela não deixa ela não tira totalmente da maquiagem eu tenho que trocar de contonete e limpa aqui assim um pouquinho o que saiu porque o creme ele vai tirar toda aquela maquiagem que eu já coloquei mas tudo bem deveria ter usado o creme agora o que eu vou fazer espero que ai gente, estou achando que eu perdi foco aí vou botar aqui com o meu pó bem pouquinho e só vou retocar aqui nessa parte do olho ih, não não vou fazer um trabalho péssimo peraí que eu já volto eu vou voltar agora aqui com o creme é o jeito e vou ter que limpar esse aqui porque não ficou bom eu estou rachando a sujeira tá vendo como o creme ele vai limpar bastante ele basicamente tirou aqui minha maquiagem que eu já tinha colocado você limpa com o creminho e o contonete ou papel que for melhor pra você minha mão está toda suja péssimo ok agora que eu terminei de limpar aqui embaixo essa é a parte mais difícil a mais complicada eu deveria estar com papelzinho foi isso que eu fiz do outro lado peguei o papelzinho e botei aqui assim embaixo pra segurar quando eu estava passando a sombra agora eu vou usar aqui o meu corretivo da MAC e vou dar um pouquinho aqui assim e com os meus dedos eu vou ter que lavar o dedo aqui porque se eu for espalhar com o dedo de novo ele vai manchar a maquiagem ok agora eu vou com o meu dedo anelar que é o mais leve e suave ao invés de esfregar a gente vai fazer batidinhas eu achei essa maquiagem linda porque faz tanto tempo que eu não uso uma maquiagem assim forte mesmo a última vez que eu fiz que não foi na verdade nem tão forte foi quando eu fiz pro blog uma vez uma maquiagem que era similar vocês escolheram e era assim também preta mas fazia muito tempo que eu não usava uma maquiagem preta e eu achei essa linda porque o preto é muito bonito mas só o preto em si ele fica aquela velha maquiagem né então a gente poder incrementar um pouquinho com o marrom ficou perfeito agora eu vou pegar um pouquinho do meu pó da MAC esse aqui o meu número é NC35 e eu só vou do mesmo jeito que eu passei eu vou dar batidinhas aqui de leve do outro olho também já pra terminar aqui normalmente eu coloco um highlight mas o highlight ah tá aqui vou usar esse aqui que na verdade é um pó mais claro do que o meu minha tom de pele meu tom de pele a minha tom de pele meu tom de pele e vou com esse pincel aqui na verdade ele é um pincel de concealer porque eu gosto dele que ele é bem durinho então ele segura bem aqui assim quando eu coloco ele dá esse highlight bem bonito agora que eu terminei essa parte a gente vai pra parte quase final eu vou estar usando o eyeshadow primer de novo da Urban Decay e eu vou passar um pouquinho aqui assim embaixo da minha rente aos cílios e com o pincel chunfrado eu vou espalhar um pouco desse primer aqui que já deve ter até o restinho da sombra lilás que eu tinha usado na verdade roxa agora a parte mais divertida é a gente vai fazer um esfumaçado aqui da cor lilás roxa que seja eu preferiria roxa na verdade que essa aqui é uma cor roxa que também é da paleta da Sephora que é essa cor aqui qualquer roxo lilás verde vocês podem usar qualquer cor que vocês quiserem eu vou pegar ela e com meu pincel chunfrado eu vou passar aqui assim na parte de baixo já dá um pop na maquiagem fica belíssimo pronto acabou agora essa maquiagem requer um cílio postiço sim requer um cílio postiço eu não vou usar porque agora eu não vou precisar mesmo deles então o que eu vou fazer eu vou usar dois rímels então eu vou estar usando esse aqui Great Lash Maybelline Lots of Lashes Very Black qualquer rímel que você tiver que é super preto deixa eu pegar aqui um espelhinho e eu vou passar bastante espero que não esteja desfocando um segredo também se você quiser deixar os seus cílios longos é sempre passar camadas e camadas de rímel os meus cílios são bem pequenininhos então eu trabalho sempre com camadas e camadas para dar aquela aparência que está super longo na verdade o esse look aqui realmente ele precisa de uns cílios postiços mas não tem problema a gente vai assim mesmo agora ah, desculpa e agora eu estou usando esse aqui da Dior porque ele deixa os meus cílios maiores ele é waterproof e deixa eles mais separa bem os cílios por causa das cerdas dele por ser silicone ele é melhor deixa eu ver se vai dar para vocês verem acho que não ok, agora eu vou passar o restinho aqui que sobrou do pincel na parte inferior dos meus cílios e pronto tcharam foi super fácil não teve mistério a única coisa aí que atrapalhou foi porque caiu aqui embaixo e agora é claro que o rímel pegou na parte de baixo mas eu vou voltar com o meu cotonete e só vou dar uma passadinha aqui se isso acontecer de novo eu vou voltar aqui com o meu pincel e só retocar com o highlight gente hoje eu estou nota zero nota zero para mim olha só que melequeira bom pelo menos vocês conseguiram ter uma ideia da maquiagem espero que vocês tenham gostado eu amei esse look achei super lindo e vocês podem fazer como eu falei vocês podem usar um verde embaixo se você quiser fechar o seu olhar você coloca o lápis preto na linha d'água se você quiser abrir você pode botar o o lápis branco e tudo que eu fiz hoje foi eu preparei a minha pele com a minha base da MAC e depois eu usei o meu pó da MAC também e passei um blushzinho aqui para afilar a minha a minha bochecha e depois eu passei um blush para dar aquele aquela rosadinha linda me dar um ar de saudável e foi pretty much e depois eu passei um brilhinho na boca eu não quis um batom mesmo assim escuro então eu espero que vocês tenham gostado eu super me diverti fazendo esse olho aqui primeiro o segundo já não foi tão bom mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e no final eu vou botar algumas fotos também para vocês verem com mais detalhe um beijo e olha fica ligado no blog gente porque essa semana ainda vai ter um tutorial de cabelo como fazer cachinhos um beijo bem grande para vocês tchau tchau